Olá pessoal do Faturando na Neste, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente nesta sexta-feira 3 de maio, 19 horas e 46 minutos para estar trazendo para o canal uma nova plataforma de investimento plataforma hype e também provas de pagamento eu fiquei aí devendo a prova de pagamento da BitoChain essa hype foi apresentada no vídeo de ontem plataforma com plano inicial de 10% diário daily forever, enquanto a plataforma existir está te pagando 10% com o mínimo de investimento de 200 mil satoshis a hype surgiu aí no dia de ontem ela está aí com o primeiro dia de existência um dia online apenas vamos aqui em overview para mostrar para vocês a prova de pagamento vamos fazer aqui o saque o mínimo de saque aqui na plataforma é de 50 mil satoshis eu vou selecionar aqui a opção Bitcoin eu vou sacar aqui um montante redondo de 400 mil satoshis na opção Bitcoin vou clicar em Procedo pede aqui para poder confirmar se é essa minha carteira vou clicar aqui em Procedo Again temos aqui a hash da transação mostrando que a transação foi processada vou fazer a verificação na minha carteira de Bitcoin aqui na DogeChain temos aqui 400 mil satoshis pagos instantaneamente sem qualquer tipo de problema Beleza? BitoChain pagando instantaneamente aí sem qualquer problema Ok? mais acima aqui temos a página de Payment Proof da plataforma mostrando aqui que o saque foi processado pagando aí sem problema Seguimos aqui com o vídeo com a nova plataforma que eu tenho para apresentar para vocês a OurBitPay esta hype ela não é nova ela já existe aí há 103 dias online início do projeto começou aqui em 20 de janeiro deste ano ela possui aí um plano inicial de até 2% a cada hora forever enquanto a hype existir o plano que eu julguei ser mais interessante é o segundo plano de 38 horas de duração de até 4% a cada hora o mínimo de investimento é de 1 dólar o mínimo de saque é de apenas 1 centavo de dólar nas opções Payer and Perfect Money para a criptomoeda o mínimo de centavo também para Dogecoin vou mostrar aqui a parte do FAQ para vocês temos aqui os mínimos para você estar fazendo depósito de apenas 1 dólar e o mínimo para saque em Perfect Money Dogecoin e Payer apenas 1 centavo de dólar para Bitcoin o mínimo de saque é de 2 dólares para Litecoin Ethereum Bitcoin Cash e Dash o mínimo de retirada é de 1 dólar programa de parceria oferece aí 5% de comissão 5% sobre o montante do investimento dos seus indicados eu fiz o cadastro no dia de ontem fiz um depósito de 5 dólares no segundo plano que eu julguei ser mais interessante vamos então fazer a primeira solicitação de saque tem aqui 1 dólar e 99 centavos para fazer retirada os saques são supostamente instantâneos vamos fazer essa verificação já selecionei aqui a opção Payer vou preencher aqui com o montante de 1.99 vou clicar em Request vai pedir para confirmar essa transação temos aqui então o ID da transação mostrando que a plataforma paga sim de maneira instantânea para você fazer o seu depósito temos um menuzinho aqui à direita vamos em Make Deposite o plano de 2 de até 2% a cada hora enquanto a plataforma existir já vem pré-selecionado para o montante mínimo de 1 dólar te dá 0,3% mas o plano que eu julguei ser mais interessante é o segundo plano de até 4% o que te dá para o mínimo de investimento de 5 dólares 2,85% em 38 horas temos aqui 2,85 multiplicamos por 38 horas te dá aí 8% de lucro em 38 horas as opções disponíveis Perfect Money Payer Bitcoin Litecoin Dogecoin Ethereum Bitcoin Cash e Dash beleza vamos trazer aqui então mais provas de pagamento de outras plataformas que foram solicitadas aí no canal para saber se permanecem pagando temos aqui BitWidon esta hype ela já está aí com 30 dias de existência vamos saber então se ela continua pagando vamos aqui a minha dashboard eu tenho aqui um montante de 10 dólares para poder fazer saque vamos na parte de Withdrawal a opção disponível é em Bitcoin 10 dólares e 73 eu vou preencher aqui com o montante disponível vou clicar aqui em Request vai pedir para confirmar esta transação vou clicar em Confirme temos aqui então o ID da transação mostrando que a plataforma está pagando instantaneamente vamos fazer a checagem na Blockchain vou atualizar aqui temos aqui a transação não confirmada de 190 mil satoshis 10 dólares e 75 centimos BitWidon pagando continua pagando após 30 dias instantaneamente Lion's Crypto essa hype também foi apresentada no canal alguns dias atrás vamos saber se ela continua pagando temos aqui disponível 2 dólares e 66 centimos na opção Payer vamos preencher aqui com o montante vou clicar aqui em Request pede para confirmar essa transação temos aqui o ID da transação mostrando que Lion's Crypto segue pagando sem qualquer problema plataforma com um plano de até 50% a cada hora por um período de 3 horas com o mínimo de investimento de 1 dólar pagando instantâneo e por fim CapitalFX também foi solicitado no canal para saber se ela permanece pagando vamos aqui em Weddraw Funds vamos ver a opção que eu tenho disponível acho que é somente a Payer Payer Bitcoin é um mínimo de 5 dólares vamos preencher aqui com o montante pela perda 1 dólar e 24 centimos vou clicar aqui em Request vai pedir para confirmar essa operação temos aqui o ID da transação mostrando que CapitalFX segue pagando instantaneamente beleza? no mais vou deixar aí os links mais abaixo dessa nova plataforma que não é tão nova assim a Our BitPay e também das plataformas que ainda seguem pagando lembrando sempre gente que BitChine Our BitPay BitWidon Lions Crypto e CapitalFX são Hypes qualquer tipo de investimento em Hypes envolve risco pois nós nunca sabemos quando que elas poderão parar de pagar portanto se você se decidir por fazer qualquer tipo de investimento nunca jamais invista aquele montante que for fazer falta espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo valeu tchau 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 Obrigado.